Olá Helper, professor Dennis na área e dessa vez respondendo mais um Ask Help. Agora vou responder a pergunta da Deise Eni Lopes. Olha a pergunta da Deise. Olá professor, eu tenho interesse em fazer engenharia de produção no turno da noite e trabalhar durante o dia. O senhor acha que é possível cursar engenharia de produção e trabalhar simultaneamente? Conseguindo compreender a matéria, a pergunta dela é a seguinte. É possível cursar engenharia de produção e trabalhar simultaneamente conseguindo compreender a matéria. Antes de eu responder a Deise, você não deixe de se inscrever neste canal maravilhoso. Bom, respondendo a Deise, Deise, você acha que é possível um camarada se formar no curso de engenharia compreendendo a matéria, trabalhando no horário comercial, estudando à noite, gastando em média duas horas, duas horas e meia até chegar ao trabalho, mais uma hora e meia, duas horas para chegar até a faculdade, mais uma hora para ele retornar até a casa dele. Você acha que a pessoa, você acha que esse ser humano consegue concluir o curso de engenharia, Deise? Eu vou te dizer uma coisa, esse ser humano sou eu e se eu conseguir, você também consegue. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, ok? É super comum as pessoas fazerem o que você está pretendendo fazer, que é trabalhar e estudar. A realidade da maioria dos brasileiros é essa, as pessoas trabalham e estudam. A realidade da maioria, eu não estou dizendo que são todos assim, é a maioria, elas têm que trabalhar durante o dia para poder pagar a faculdade ou que não pague a faculdade, tem alguma bolsa, mas aquele dinheiro faz falta dentro da sua casa, ela não pode dedicar exclusivamente à faculdade, certo? Tá bom, professor. É possível? É. Professor, é fácil? Não. Professor, o que eu tenho que fazer? Duas coisas. Primeiro, você vai ter que se preparar, não é que vai ter, se você se preparar antes, vai ficar muito melhor quando você começar o seu curso, muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Segundo, você vai ter que se prender mais tempo do que, mais esforço do que seus colegas que não trabalham, né? Porque você, seu colega, ele vai estudar, eu tinha colega na sala de aula da faculdade que ele passava o dia todo estudando, durante a semana, ele não trabalhava, ele só estudava, durante o dia ele estudava, ia para a faculdade, eu assistia a aula, no outro dia revisava, você vai fazer isso no sábado, no domingo, depois que você voltar da faculdade, no caminho para o seu trabalho, no horário do seu almoço, é isso que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar uma lista de exercício, você vai ter que fazer no busão lá, voltando da faculdade, era isso que acontecia comigo. Agora, se você chega na faculdade já bem preparado, o seu esforço é menor, né? As noites que eu virei estudando no meu primeiro, segundo semestre, eu não precisaria fazer se eu soubesse o mínimo de matemática, o mínimo de física para poder estar ali na faculdade, tá bom? Agora, é possível sim, eu estou aqui na torcida para você, eu desejo de coração que você tenha essa força, tenha essa garra para você até o final, que você se forme engenheira de produção quanto antes, tá bom? Se você tem alguma dúvida, quer mandar sua pergunta para mim, digita aqui embaixo, aqui no SQ Help, que eu respondo para você. Um abração!